Fala galera! Aqui quem fala com vocês é o Vitor e trazendo hoje o jogo PGA TOUR 2K21 E antes de começar você já sabe né, deixa o joinha para não esquecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder de novidade e vem comigo, bora lá gamer! Bom pessoal, então estamos aqui na tela inicial onde a gente tem que escolher o torneio né, que a gente vai começar, a gente vai começar do primeiro mesmo, do Key School beleza, a gente vai subindo aqui né, até chegar no PGA TOUR Devagarinho né, devagarzinho aqui eu vou explicando as regras para vocês, eu estou aprendendo também, o Golf é um jogo complexo embora não pareça, então a gente vai aprendendo junto aqui o que eu sei eu vou passando tá Nosso objetivo ali é terminar a temporada no top 50 de pontos né, então aqui a gente vai deixar a dificuldade normal As condições né, também do jogo, que são questões de terreno, velocidade de vento e tal, a gente vai deixar normal também, rounds eu vou colocar, rounds por evento eu vou colocar 2 Tá, então a gente vai ter que fazer todos os buracos né, em 2 rounds aí, tá bom, porque 4 fica muito longo, 1 acho que fica muito curtinho, então a gente vai jogar com 2 rounds por evento É, então aqui tá o nosso primeiro evento né, vai ser ali no estado da Louisiana, são 18 buracos né, e valendo 550 pontos aí para quem vencer, tá bom Então aqui a gente tem algumas informações né, eu já joguei um pouquinho, vocês vão ver ali em cima à direita que eu já estou level 8 né, eu tive que jogar um pouquinho aí até para aprender também Porque, como eu falei, é um pouquinho complexo né, então não é só entrar assim jogando, porque senão o gameplay ficaria meio chato aí né, enquanto eu estava aprendendo Outra coisa que vocês vão reparar, é que eu botei aqui a configuração para ser do controle do PS4, eu estou jogando no PC né, usando DualShock Só que aqui no menu fica realmente ali os botões ali do PS4, lá dentro do jogo muda, não sei porque para o Xbox, tá bom Ainda não entendi o porque disso, mas né, enfim, é um bug aí que eu não consegui resolver, dei uma olhadinha rápido, não achei nada para resolver, então a gente vai jogar assim mesmo, tá bom Aqui tem o jogador que eu criei né, aqui a gente consegue editar algumas coisas aqui relacionadas ao equipamento né, taco, coisa e tal, mas eu não vou mexer por enquanto Tem outras coisas que a gente desbloqueia, aqui a gente pode editar o nosso jogador também Esse aqui que eu criei não parece muito comigo não, mas é o que eu criei aqui para a gente jogar rapidamente né, tem uns itens aqui que a gente pode ir comprando Tem a moeda ali que a gente vai ganhando conforme a gente vai alcançando alguns objetivos também E por enquanto vai ser assim mesmo, tá, que a gente vai jogar Ali na dificuldade eu não sei porque que está easy, tá vendo É, mas enfim né, a gente botou lá normal, não sei se a dificuldade do campo né, é entendida como mais fácil Pode ter alguns campos são mais difíceis e tal, mas enfim, vamos jogar, bora lá para o campeonato 2K Sports e o Corn Ferry Tour Bom pessoal, então a gente está aqui no primeiro buraco né, ali em cima vocês estão vendo que a gente tem 4 tacadas aí para poder chegar lá no buraco né É, então ali em cima tem informação de vento, tá, o vento agora está a 1 milha por hora né Vou jogar um pouquinho aqui para a direita E eu vou explicando aí como é que o jogo funciona conforme a gente for jogando, tá bom Muita informação, tem tipo de taco, tipo de jogada Tem um swing aqui do taco que não é muito fácil Parece que é fácil na primeira vez que a gente olha assim, mas não é O controle aqui pode acontecer mil coisas Então vamos tentar aqui dar o drive né, que chama, que é a primeira tacada nossa E vou mirar aqui né, tem um ventinho de 1 milha, não é forte Acredito que não vai influenciar muito na bola Aí fica de olho ali na direita Que quando eu der o swing né, ali vai aparecer uma linha azul Ela tem que ficar dentro daquela linha vertical branca ali que está à direita tá Para o swing ser excelente né, mas nem sempre dá certo Vamos lá Foi um pouquinho para a direita, tá vendo? Não consegui botar força total É um joguinho de concentração também pessoal Então sempre que eu for dar a tacada aqui eu vou fazer em silêncio tá Ali tá a bandeirinha né, do buraco onde a gente tem que acertar Essas linhas aí onde está vermelho né, que é uma descida Então a gente vai ter que tomar cuidado ali também com a forma do terreno Vou jogar um pouquinho aqui para a esquerda Agora o vento zerou ali em cima E eu vou botar um pouquinho de efeito na bola Para ela não rolar muito para frente Quando ela cair Eu quero que ela caia aqui o mais próximo do buraco possível Tá Então vou botar um backspin nela Aqui não Dá para a gente mudar o ângulo aqui também Tá vendo? Mas isso não Quero que ela vá mais retinha Com um pequeno backspin Para ela não ir lá para frente A gente sempre tem que acertar no green né Que fala que é o verde Esse lugar mais desverdeado aí da grama Não na grama alta Na grama na areia né Então vamos lá Não foi tacada perfeita e vai parar na grama ó Parou na grama um pouquinho mais alta Tá vendo? O objetivo é a gente acertar o buraco ali com o mínimo de tacadas possível Assim que a gente vai pontuando Aqui eu já vou botar um efeito para frente Para ela rolar um pouquinho para frente Essas linhas brancas aí que estão andando A gente vê como que o terreno está caindo Tá vendo? A parte mais difícil é o swing É essa tacada É você puxar o taco e bater Aí que muitas vezes a tacada sai errado Às vezes a gente ia sear Então aqui ó Ali em cima agora apareceu escrito for par O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai acertar Se a gente acertar com a quarta tacada que é o máximo que a gente pode acertar A gente vai fazer um par Tá? O chamado Se a gente segurar o botão X aqui Ou o A do Xbox ó A gente tem uma noção de se a nossa bola vai cair no lugar certinho A gente só pode usar esse benefício uma vez, tá? Aqui está pertinho Então a gente em quatro, né? A tentativa que a gente tinha, a gente teve que usar as quatro Como se no ranking a gente ficasse em zero Ali, repare ali que tem um japonês em primeiro lugar Ele está comendo os cinco Não sei como é que isso é possível, né? Como se ele tivesse acertado o buraco com uma tacada só Isso eu não entendi ainda Então agora a gente já vai ter cinco Possibilidade, cinco tentativas, né? Para acertar o buraco Então vamos na nossa primeira aqui Também um vento da direita para a esquerda de uma milha Um pouquinho para cá Olha, tá vendo? Eu não estou conseguindo botar o... Eu uso o direcional, né? O analógico direito Para fazer esse swing Mas ele não está indo retinho ali, não Qualquer coisa depois eu vou ter que dar uma calibradinha Aqui, vamos lá Eu ia botar um back aqui, mas não Vou botar um pouquinho só Um backspin, né? A bola girando para trás Ela não ir muito lá para frente Vamos ver se a gente consegue Repare que minha tacada sempre está indo um pouco mais para a direita E vai na areia Que maravilha Ai, passou da areia Aqui eu acredito que a gente vai conseguir fazer com menos Com menos de cinco Não vou botar muita força aqui para não passar muito Passou mesmo assim, né? Vamos tentar O terreno cai para a direita, tá vendo? Vou jogar aqui, vamos usar o X para ver se a gente está mirando certo Vou ter que jogar um pouquinho mais para a esquerda E agora vai ter que ser na sorte mesmo, porque eu não posso mais usar esse benefício aí Ah! Não deu Então vamos Fechar aqui com par, né? De novo O ruim é quando a gente tem que exceder, né? Usar seis, sete tacadas E eu estou lá em 33º Lá no momento Vou tentar Melhorar isso aí Agora são três chacadas só Esse já foi mais certinho Tem muita coisa que a gente pode usar, pessoal Muito efeito Muito detalhe Essa foi boa, hein? Aí agora ali em cima está escrito que se a gente acertar agora a gente vai fazer um birding, né? É um pássaro Que chama, tem eagle também Eagle é quando você consegue botar a bola no buraco com menos duas tacadas Com menos um é um pássaro Que fala Então aqui no início do terreno ele dá uma leve caidinha para a direita Mas lá perto do buraco ele é mais reto Então vamos tentar acertar aqui Vamos ver Ó Está falando que a gente vai conseguir acertar se a gente fizer tudo certinho Vamos tentar aqui Boa Então a gente conseguiu um birding ali, ó Embaixo da numeração ficou um 2 circulado O círculo é que a gente conseguiu Com menos tacado do que a gente podia fazer A gente pulou, olha lá, de 33º para 16º Melhorou, né? Mas ainda faltam muitos buracos Vamos tentar manter aí A gente está com menos um ali, ó Menos no caso é bom, é positivo, né? Então agora o vento aumentou um pouquinho O vento, cara, é o grande vilão desse jogo É o chefão do jogo Vou botar um efeito um pouquinho aqui para a direita O vento está oscilando Torcer para a minha tacada não ser muito para a direita aqui Senão a bola vai dentro da água Ó, foi bom Vou botar um efeitozinho só para ela se aproveitar um pouco do vento E aí a gente conseguiu acertar o green ali, o verde Beleza Agora eu vou botar um efeitozinho um pouquinho para a frente Deixa eu ver aqui Isso Para ela rolar um pouquinho Quero que ela role só um pouquinho para a frente aqui O vento já aumentou um pouquinho Vamos tentar A tacada, nossa, está melhorando Olha o vento, olha como ele está jogando a bolinha para a esquerda Ui A gente conseguiu parar, quase que a gente parou na grama mais alta ali Mas deu certo É, esse aqui é um difícil né É meio que está longe, mas Não é impossível Vou tentar aqui Ler o terreno primeiro Botar um pouquinho mais de força Que estava sem força O terreno desce um pouquinho aqui no início E depois ele estabiliza lá perto do buraco Vamos ver aqui Ó, chegamos perto né Então vamos tentar A gente tem que ver também se a gente está em uma descida ou em uma subida em relação ao buraco A gente tem que botar mais força, menos força Vamos tentar aqui É É Porque ali no lado direito, olha Eu fui um pouquinho para a direita, tá vendo Bem, Rich Você acha que eles vão gostar dessa? Olha, eu tenho que dizer Eu realmente não gosto de suas chances aqui Mas você nunca sabe As coisas estranhas que aconteceram É isso aí O comentarista falando que está meio preocupado aqui Porque a gente está meio longe Mas É possível Olha, muito fraco Deixa eu ter que botar mais força É, isso vai ser difícil pessoal Ficar dentro do par ali Vai ser bem difícil, mas Não chegou Precisava de mais força É, não deu Então a gente já ficou aí A gente já ficou com 0 ali em cima de novo né Pulamos para 36º E depois do bogey Eles estão procurando uma grande drive nesse arco Dá para recuperar O vento agora aumentou O vento contra Oh, isso é uma coisa de beleza Vamos ver Tá bom Se não for na areia, tá bom Vamos lá Vem lá Ventinho contra ainda Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer um ângulo aqui um pouquinho para frente Vou botar um efeito para ela voltar Parece que está indo com a Hybrid aqui Vamos lá Vem 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 lá Faz a inclinação Porque ela não rola muito lá para frente Tem que contar com Terreno também Mexe na bola Vem lá As vezes ela vai escorregar um pouquinho Olha que terreno difícil Porque no início ela vai para a esquerda E lá na frente vai para a direita Temos que fazer Vamos tentar aqui sim Muito fácil não Olha Ui, foi pouco, mas foi. Outro bird então, outro pássaro com menos um. Voltamos para a 18ª. No primeiro lugar está com menos sede. Agora a gente está com vento a favor, então provavelmente a gente não vai ter problema de vento. Quer dizer, até o vento a favor pode ser um problema, dependendo do caso. Principalmente ela perto da bandeira do buraco. A gente aperta o triângulo aqui, o Y, o Xbox, corre um pouco o tempo. A gente está com vento da esquerda para a direita, de 2 milhas. Jogar um pouquinho aqui e de novo vou botar um backspin aqui para a bola rodar para trás. Aqui né, calma aí. Aqui. Calma aí, espera aí. Isso. Vamos ver. Isso aí. Foi bom, foi bom. Tá bom. Esse agora né, tá vendo? O terreno está caindo todo para a direita. Vamos tentar jogar aqui um pouquinho na esquerda. Vamos usar a nossa dica aqui. Mais um pouquinho para a esquerda. Vamos tentar. Ai, difícil cara. Difícil fazer essa leitura de terreno. A gente pode usar esse benefício da dica aqui ó, é uma vez por tacada, tá? Às vezes não precisa usar né, mas como é um pouco complicado aí o terreno, é bom a gente usar quando a gente está meio longe. Vamos lá. Sétimo buraco. Ficou boa tacada bem no meio. É, aqui é meio arriscado ó. Nossa cara. Vamos ver. Um vento. Tem alta chance de parar na areia aqui. Vou botar um efeito aqui um pouquinho para a direita. Vamos ver. Nossa, vai na areia certo. Acontece, acontece. Aqui o vento está da esquerda para a direita e o terreno cai da esquerda para a direita. Então vamos botar aquele efeito para a bolinha subir bem e não ir para muito longe da bandeira. Vamos ver. Nossa cara, foi muita. Foi muita. Foi muita. A gente tem que melhorar aí nossa pontuação. Vamos ver se dá, se chega lá. Boa. Agora a gente está com menos 2. A gente está no top 10. A gente vai para o oitavo buraco né? Sim. O vento atrapalha muito. Ali na direita, quanto mais a gente conseguir manter a linha azul ali dentro. Caramba. Foi no mato alto ainda. Mas está bom cara, está bom. Vamos reclamar não. Podia ser pior. Eu acho que é uma jogada boa. Essa é uma jogada boa. A bolinha sobe bem. Não rola muito. E eu vou fazer isso para outro lado. Isso seria um bom puto para fazer. Você iria para o top 5 da futebol. Tem uma chance. Você pode marcar a futebol, esse é o 4º de bird hoje. O 4º de bird, a gente está em direção da direção, Luke. Então a gente está com 4 birds ali. A gente está em quinto lugar. Quinto lugar, pessoal. Hoje o nosso vídeo vai até o 9º buraco. Beleza? Depois, no próximo vídeo, a gente vai continuar os próximos 9. São 18 buracos, né? Esse primeiro round. O vento da esquerda para a direita. Cara, eu lembrei desse buraco aqui. Porque algumas vezes a bolinha já foi parar na água. Então eu vou colocar um efeito aqui. Eu já joguei nesse campo aqui. E... Bom, vamos ver. Vamos ver. Torcer para o swing aqui ser bom. Muito bom, tudo bom. Muito bom. O nome dessa jogada que a gente vai fazer agora, pessoal. Quando a gente entra nessa área verde em volta do... Do... Do buraco, né? É o put, né? Que é o que fala. Então... O taco já é diferente, a jogada já é diferente. Mas vai ser uma tacada bem difícil, né, cara. Assim, para a gente conseguir o... O buzz ali, eu acho meio complicado. A gente está longe ainda. Mas enfim... Tá vendo como é que o terreno também é bem complicado? Vamos ver aqui o que vai acontecer. É, o terreno ele dá uma caída para a esquerda com muita força. Praticamente impossível. Nessa distância. Então a gente vai botar mais força, um pouco. E vamos andar lá para perto, né? A gente quer que pelo menos chegue perto lá. Como é que o terreno joga para a esquerda, ó. Já contava com isso aí. Agora o problema... O problema é se a gente errar isso agora. Ai, quase, hein? Tentar aqui um pouquinho para a esquerda e vamos ver o que vai dar. Ae, boa! Bom pessoal, então... Por hoje foi isso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o joinha aí. Deixa o like, né? Comenta. E... No próximo vídeo a gente vai continuar exatamente daqui. Tá bom? Décimo buraco aí do primeiro round. E... Espero vocês no vídeo. Tá bom? Um abraço aí a todos. Valeu. Fui!